Alô, você de todo o Brasil, um abraço! Como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Por onde você anda? Você é amigo artista? O que tem feito? O que é que tem feito aí pra marcar a tua história? Pois é, tô por aqui hoje, tô em casa, dá pra ver que eu tô de volta à nossa casa, tô aqui em Sergipe. Sergipe, Brasil, você que tá aí na África, você que tá pelo mundo afora, você de Angola, Moçambique, Amaputo, aquela região de Moçambique ali, né? Lembrando aqui do Salato, licenço, lembrando aqui de toda essa gente bonita, Agostinho, né? Que tá aí em Angola, um abraço, que Deus te abençoe. E o Marcos lá na Alemanha, eu costumo lembrar sempre do Marcos. Marcos, um abraço pra você, que Deus te abençoe. Gente, passando por aqui também pra agradecer em primeiro lugar a Deus. E depois falar pra você que eu fiz uma trajetória agora de mais de mil quilômetros do Ceará até Sergipe, até a nossa casa. Tá ali, olha, o presente que eu ganhei. Olha que coisa mais linda que tá ali. Já, já vou falar pra você quem foi que me deu de presente. Recebi também um abraço fraterno de Jailson Silva do Nordeste, lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, na minha passagem, eu passei por lá. E, Jailson, olha, cara, você não sabe o quanto eu sou orgulhoso, rapaz, de ter um amigo como você, ter um amigo como o Mr. Manel e muitos outros da internet, os youtubers, que também vem nesse compartilhar aí as nossas experiências, compartilhando com a gente aí tudo de bom que a gente possa, de alguma forma, oferecer pra essas pessoas. E também agradecendo a Deus tudo de bom que a gente recebe de volta. E por falar em receber de volta, eu recebi também uma informação do Maguila. O Maguila Arte em Peneus, que agora, ele recentemente, ainda, essa semana, ele deu uma entrevista, né, nas redes de comunicação por lá, na televisão lá de Pernambuco. Um abraço pra você, Maguila. Você merece todo o sucesso do mundo, não é? Porque quem vem a esse mundo para fazer história, fazer o bem, propagar a felicidade, propagar a alegria pras pessoas, realmente, Deus fica assistindo a gente, não é? Então, eu também já te agradeço. Deixa eu falar aqui desse presente aqui. Foram vários presentes. A minha esposa recebeu o presente. Eu também recebi presente. Jairson Silva, com seu abraço fraterno também, que pegou lá o seu transporte pra ver o Elias, né? Pegou um táxi lá em Paraná-Mirim pra ver o Elias. Eu não mereço tanto. Olha aqui que coisa mais linda eu recebi aqui do Manel. O Mr. Manel da Casa do Leão. Olha só pra isso, que coisa linda. Obrigado, viu, Manel? Manel me deu de presente, rapaz. Coloquei no carro. Manel, deixa eu falar uma coisa pra você. Manel, eu passei umas lobadas com esse carro ali, com nossa carroça, né? Nossa carroça de gestão eletrônica, que eu digo assim. Tá ali, ó. Nosso abençoado ali também, conquistado todo com o amor de vocês aí, né? Que coisa boa. Olha aí, olha. Nossa, que coisa mais linda, Manel. Obrigado, do fundo do coração, muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. A gente falando do Maguila, falando aqui também de sucesso das pessoas. Olha que o Isarlan também, olha. Veio do Ceará, que coisa linda. Isarlan, um abraço também, muito obrigado por essa arte maravilhosa que você fez, olha. Gente, é tanto presente. Deixa eu te mostrar agora o presente que ele deu pra minha esposa. O Mr. Manel da Casa do Leão, o pé de pano. Olha, não, olha pra isso que coisa linda, não é? Minha esposa ganhou de presente do Mr. Manel, do pé de pano e o Josué, não é? E eu quero notícias aí também do pé de pano aí, que estava também com sua esposa na maternidade e está chegando o cara nova na família do Manel. Não é, Manel? Olha aí que coisa linda. Muito bonito. Esse material aqui é resina. Procura aí Casa do Leão 312 que você vai ter a oportunidade de adquirir essas peças lindas. Olha aí que coisa linda. Aqui é resina, tá, pessoal? Resina. Aqui ele produziu a nossa coruja em cimento, né? Pois, pessoal, é só agradecer a Deus por tudo isso. Passando por aqui pra deixar esse abraço e mostrar pra vocês também umas peças que a gente tem aqui com muito carinho aqui em casa, olha. Nossa gralha azul. Pra você que também, olha, não conhece cimento, ferro e areia. Aqui é a nossa gralha azul, olha. Um toco em madeira que Elias fez, olha. Que é um trabalho nosso. Eu digo sempre nosso, as pessoas... Porque você fala nosso. Porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com Deus, né, gente? Quem é um ser humano que trabalha só? Ninguém, se não tem Deus, sem chance. Olha aqui, olha. Olha que coisa linda pra você aqui também. Os golfinhos aqui, que é cascata, ó. Esse daqui em casa tá à venda, tá? Quem quiser adquirir é só entrar em contato com a gralha azul aqui também, olha. Entrar em contato com a gralha azul que chama-se Elias Bendes Escultor. É uma peça só. Porque aqui tá a alma do artista feito com muito carinho. Sabe o que é isso aqui? Aqui é um pinhão gigante, né? Geralmente, a gralha, ela planta esse pinhão. Ela que planta. Ela ajuda no florestamento, a gralha. Pra quem não sabe. Ela pega esse pinhão. Ela enterra pra comer depois. Só que ela não encontra mais o pinhão. Aí nasce o quê? Um pé de pinheiro. Lógico, né? Se plantou pinhão, nasce pinheiro, né, gente? Uh! Lembrei do Lolo. Lembrei da minha neta que ela corrige. Pô! Se você plantou pinhão, não vai nascer outra coisa, pô. Pois é. Planta aqui o pinhão. Vai nascer um pinheiro na floresta aí. E aí vai ajudando na nossa emissão de oxigênio pra gente aí, né? Olha aí, tá bom? Tá aqui a gralha. Olha que coisa linda, né? Pois é, gente. Fica aqui o meu abraço pra você. Com todo carinho. Você de todo o Brasil. Mostrando aqui. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui pra você. Aqui, olha. Aqui tem algumas peças do Elis. Que fica por aqui, ó. Não é? A gente tá sempre fazendo treinamento. Essa curiosidade aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui. Eu acho que eu mostrei em alguns vídeos uma vez. Mas você que é novo no canal. Isso aqui é feito com aginato. Né? A gente usa aginato. Ou melhor, essa peça aqui tá com cimento. Aqui são as minhas mãos. Certo? Eu copiei minhas mãos. Né? Aqui são as minhas mãos, né? Que eu copiei. E aginato é onde os dentistas usam pra fazer prótese. Essas coisas, né? E aí, olha. Você coloca lá e você consegue tirar o molde do que você quiser com aginato, viu? Procura se informar aí que é interessante. Eu fiquei até pra fazer um vídeo futuramente aí. Mostrando como eu fiz isso daqui. As unhas. Eu coloquei as unhas mesmo, né? Eu vou entregar. Minha filha manicura e me deu umas unhas e eu fiz. Eu apreguei aqui, né? Pra ficar legal. Pra ficar mais original. Bom, gente. Fica aqui mais uma vez. Eu me despeço de você. Fica com Deus. Obrigado pelo carinho. Você que tá aí acompanhando o Elias aí. Nesses vídeos. Fiz questão de fazer esses vídeos aqui de agradecimento. Porque eu fico até imaginando. Meu Deus. Será que eu mereço tanto? Então, de alguma forma, fica aqui o meu abraço. Só um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Fé, força, coragem. Tá bom? Que não tenha medo das coisas. Porque tem coisa que a gente cria tanto medo. É melhor se prevenir do que viver com medo. Tá bom? Um abraço. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Compartilha. Toca o sininho. Tchau. Um abraço.